Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai conversar o que às vezes a gente não quer conversar, mas ele é inevitável. Você faz seguro de tudo na sua vida, né? Tudo porque você se preocupa com o que pode acontecer de inesperado. Então, por que não se organizar também naquela hora que todo mundo sabe que vai chegar e nesse momento, quanto menos problema tiver para resolver, melhor. O Cemitério Recanto da Paz acolhe toda a família e tem um conceito de jazigos americanos. Esse é um momento que ninguém quer viver, mas nessa hora, quanto menos complicação para resolver, melhor. No Cemitério Recanto da Paz tem sepulturas de R$ 80,00 por mês e jazigos com duas gavetas a partir de R$ 137,00 e fica a 10 minutos da Ponte Rio Negro. Ligue 36470150, Cemitério Recanto da Paz. A paz e a natureza em um só lugar. 11 horas e 33 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. Liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Tem o WhatsApp? É claro que tem o WhatsApp. A gente também tem o WhatsApp do 99153-7959. Solta a sirene, Ricardinho, porque a gente tem destaque de polícia. Você que tem do outro lado acompanhando a gente. Olha só o que a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. Um homem perverso, um homem baixo, um homem estragado que não deve ter mãe. Esse homem aqui não tem mãe, porque o homem para fazer uma coisa como essa não tem mãe não. Olha aí. Ele entra numa sorvederia na Betânia, na zona sul da cidade. Olha aí o homem. Olha aí. Ele estava armado com uma arma de fogo e uma faca. Roubou a recepcionista. Levou até o banheiro. E estuprou a mulher. Destaque a gente vai trazer daqui a pouquinho para você, porque ele está foragido. Ele está foragido. Esse homem covarde e é destaque de polícia que a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você. 11h34. Enquanto isso a gente vai sair daqui da capital e vai lá para Parintins, lá para a ilha. Onde Tadeu de Souza traz detalhes para a gente, informações da ilha. E principalmente dizendo que a polícia realizou uma operação para prender uma quadrilha que vinha agindo na área rural de Barreirinha. O Tadeu de Souza vai falar direto do estúdio em Parintins, onde daqui a pouquinho entra no ar o nosso Agora Parintins. E vai trazer detalhes sobre a prisão dessa quadrilha aqui na tela. Tadeu, é com você. Alô, Márcio. Alô, amigos do programa da comunidade. Uma operação conjunta das polícias civil e militar desbaratou uma quadrilha que vinha agindo na área indígena do povo Sateré Maué. Na reserva do povo Sateré Maué, que é no município de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus. Na tela do Agora. Na operação, a polícia prendeu espingardas de vários calibres, motor de rabeta, caixa de som e outros objetos que teriam sido furtados pela quadrilha que vinha agindo de algum tempo na reserva indígena e em outras comunidades rurais do município de Barreirinha. A coordenação da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, participou da operação. Bom, apesar da quantidade de armas que foram apreendidas, de motores, rabeta, que é um motor muito comum aqui na região, também foram apreendidos, recuperados pela polícia e ninguém foi preso. Mas a polícia já sabe, já tem pistas importantes que podem levar à prisão dos envolvidos nesses roubos nas próximas 24 horas. Uma outra informação aqui de Parintins é que neste final de semana vai ter uma audiência pública lá em Vila Amazônia para discutir. Olha aí, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente está trazendo aí informações da ronda policial lá da ilha do Pirambaranda. Porque se você acha que não tem ronda policial, a gente tem ronda policial lá em Parintins também. A gente está vendo aí o trabalho da polícia militar, que apesar de toda dificuldade que eles enfrentam lá na ilha, com recursos e possibilidades ali para poder ver se consegue fazer o trabalho contra a criminalidade lá na ilha, como está a Deus do Souza muito bem atrás, já teve situações, já teve momentos lá em Parintins que não tinha nem gasolina para colocar nas viaturas. A gente vai trazer para você aí esses destaques lá de Parintins, mas a gente continua no interior do estado, vai para a região metropolitana de Manaus, vai para Manacapuru, onde a gente também traz informações de polícia para você. A polícia prendeu uma quadrilha suspeita de cometer vários roubos em Manacapuru, região metropolitana da cidade, mais uma quadrilha que era especialista em fazer assaltos. Você gosta de ter quadrilha, não é quadrilha de festa junina, nem julina, nem augustina, é quadrilha de crime mesmo. Bruno Fonseca traz os detalhes para a gente na tela. Bruno? Olá, Márcia, nós vamos falar agora de um caso que aconteceu no município de Manacapuru. Olha só, quatro pessoas foram presas e um menor apreendido. Francisco Rodrigo Martins e Deidison Castro, eles foram presos por tentativa de roubo a uma grande loja lá do município de Manacapuru. João Vitor Pinheiro da Silva e um menor de 16 anos, eles estavam praticando um roubo próximo a essa rede de lojas e também foram aí pegos pela polícia. E Rodrigo da Cunha Lopes foi preso por roubo. O detalhe, Márcia, é que todos eles foram reconhecidos pelas vítimas. E a polícia de Manacapuru trabalha na divulgação deles, porque se você aí que nos assiste também foi uma vítima desses infratores, pode entrar em contato com a polícia, que com certeza aí esses bonitinhos vão pagar ainda mais pelo que eles fizeram, né, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha só, antes de pedir, eu vou pedir antecipar aí as imagens, que eu quero que o José separe, mas antes da gente mostrar de novo as imagens desses infratores, eu quero conversar com você aí que está aí do outro lado. Nada de ficar achando, ou pensando, ou imaginando aí em casa que não adianta mais fazer denúncia porque eles já estão presos. Adianta sim e adianta muito, porque quanto mais crimes eles cometeram, maior é o número de anos de cadeia que eles vão levar, porque cada vítima é um processo, cada ação desses meliantes aqui é um processo. Então o ser humano acha que vai, pensa que vai cometer crime à torta direita, que o cidadão que é inocente, o cidadão que está trabalhando, vai ficar com medo de denunciar, não vai denunciar e ele vai se livrar. Nada disso, não se livra. Mas para não se livrar, é importante que a vítima faça a denúncia. Vá até a delegacia de Manacapuru e faça a denúncia. Para quê? Para o delegado poder mapear quantos crimes e quais foram os locais que eles cometeram esses crimes, para que eles possam ser punidos por cada um desses crimes. Põe a imagem deles de novo, por favor, Gesiel. A gente vai ver aí, olha, Francisco, Deidison, são dois aí criminosos envolvidos nessa quadrilha especialista em assaltar pessoas em Manacapuru. Tem ainda um menor de idade e tem o João Vitor, que também compunha essa quadrilha. Então nós temos aí quatro pessoas, três infratores, três pessoas que cometeram crimes e esse menor que cometeu um ato infracional. E ainda tem o Rodrigo, que também é um dos criminosos que foi preso. Então é importante que você, que reconheceu qualquer um deles, mesmo que eles tenham agido sozinhos ou agiram em grupo, como a gente está trazendo para você, nada impede que eles também tenham agido sozinhos. É importante que você denuncie. Vá até a delegacia de Manacapuru e denuncie. Não deixe que eles fiquem impunes de todos, todos os crimes que eles cometeram. 11 horas e 40 minutos, a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, um homem acusado de abusar sexualmente de um menor de 15 anos. Detalhe, tem outras vítimas, é um aposentado, um idoso. Olha só, você que está vendo aí a imagem, é inacreditável, né? É inacreditável. A gente vê, a gente vê essa imagem. Ele chegou a dizer isso, diretor? Ele disse, ele chegou a dizer na cadeia que gosta de garoto. Olha você que está acompanhando o programa da comunidade. Destaque de Polícia, que a gente vai trazer para você esse homem que viveu a vida inteira e resolveu cometer crime na fase aí que estava já para se aposentar, para curtir, curtir netinho. Não, não pode deixar netinho na mão desse homem não, viu? Esse homem aqui é um criminoso, um abusador sexual, segundo a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Destaque de Polícia que a gente vai trazer para você. Mas agora a gente vai falar de economia, aquela economia assim, né? Que está todo dia na nossa casa, sabe aquela conta atrasada? Aquela conta que você atrasou e que acabou levando o seu número de CPF para proteção ao crédito? Já pensou? Pois é, esse ano o Brasil bateu um recorde no número de inadimplentes. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, cerca de 61 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas. Atrasadas e não é para menos o índice de desemprego, infelizmente, ainda não diminuiu. A gente não viu ainda geração de emprego e renda, novos postos de trabalho serem criados. E tem muita gente que está desempregada já tem muito tempo e isso ocasiona, sim, o atraso nas contas. É o que a gente vê agora na reportagem. A Tailane sabe bem o quanto é ruim ficar com o nome sujo. Ela já teve o CPF negativado três vezes. E eu não posso ter cartão de crédito por causa do nome que é sujo. Não dá para ir em uma loja, sei lá, tirar um cartão de loja, nada mais. A jovem é compulsiva, compra sempre que dá vontade e costuma cometer um erro comum entre os brasileiros. Gastar mais do que pode. Compro bastante mesmo, não importa o valor, eu estou comprando. Então, mas assim, meu jeito, hoje em dia já sou um pouco mais, bem mais cautelosa, na verdade. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, só esse ano foram registrados 61 milhões de inadimplentes no Brasil. Um recorde. Apenas no mês de maio, 900 mil pessoas entraram nessa lista de devedores. Um dos grandes motivos é que às vezes o brasileiro, as economias são apertadas, o salário é pouco. E além disso, a falta de organização nas finanças acaba atrapalhando. Já aqui no Amazonas, 375 mil pessoas estão com o CPF negativado. Um número alto, mas que vem diminuindo desde o início do ano. Os motivos são vários. Inclusive, o baixo índice de demissões aqui no Estado. Então, todos nós temos dívida, mas quando eu perco meu emprego, eu viro inadimplente, que eu não consigo pagar. Isso é um ponto principal. Depois, nós temos uma situação das pessoas gastarem mais do que recebem e se torna inadimplente. Mas em âmbito nacional, a situação é realmente complicada. A cada 10 pessoas acima de 18 anos, 4 estão com o nome sujo por causa de dívidas atrasadas. Estou tentando juntar um dinheirinho aí para a gente tirar a dívida do banco, quitar a dívida no banco. Bom, meu nome está negativado, mas não é porque eu deixei de pagar. Eu fiz compra no meu nome para outras pessoas, aí está negativado. É, não tem muito o que fazer. Para este economista, o único jeito mesmo é economizar. Tentar primeiro economizar, isso é a primeira coisa. Então, às vezes a gente faz muitas saídas, sai para almoçar, para jantar, tentar comer mais em casa, tentar controlar um pouco mais as contas de casa, telefone, luz, isso ajuda. Mas não só isso, tentar pelo menos sempre, todo o salário que você receber, tentar guardar pelo menos 10%. A expectativa é que com os saques das contas inativas, o número de inadimplentes diminua no Brasil. Olha, Tayane, minha filha. Tayane! A Tayane, essa é a Tayane. Que a Alisson Motta, o repórter que conversou com a Tayane, disse que a Tayane é compulsiva e que ela saia comprando tudo mesmo. Minha gente, mamãe, sempre me repetiu um ditado em casa. Quem gasta sem conta, morre sem honra, Tayane. Isso eu digo para você porque a gente gosta mesmo de gastar. Mas não tem coisa melhor do que a gente ter a cabeça tranquila e no fim do mês a gente não vai ver sobrar um dinheirinho do nosso salário. E outra coisa que eu vou dizer, nós precisamos, e isso eu me enquadro também, obviamente, porque eu digo nós, nós precisamos dizer não à nossa vontade. A gente precisa se educar e precisa aprender a dizer não à vontade. Seja qualquer que seja a vontade. Não à vontade de comer demais, não à vontade de sair demais, não à vontade de comprar demais. Nós temos que aprender a dizer não, porque é esse limite, é essa educação que nos faz mais felizes. A partir do momento que a gente passa desse limite, a gente começa a arcar com a consequência dos nossos atos. Aí passa, dá conta, fica com dívida, o nome é negativado, não consegue o crédito para comprar uma passagem para poder viajar com a passagem parcelada. Sem juros, né? Importante dizer isso, desde que seja sem juros. Não consegue o cartão de crédito para poder ter uma despesa emergencial que você realmente precisa gastar. Não vai ter o cartão. Então é importante que a gente, a gente, isso eu também me enquadro, que às vezes a gente exagera um pouco na comida, né? Tenha controle e principalmente aprenda a dizer não. Porque uma criança pequena que quer fazer tudo o que dá na telha, o que é que a gente faz? Diz não para a criança e está educando. Então nós precisamos nos educar a vida inteira. 11 horas e 46 minutos, a gente está vendo o pessoal comprando ali. E é importante que você procure lugares que, se tiver que parcelar, parcelem sem juros, ou que te deem desconto. Aí quando a gente ouve falar em desconto, me lembro logo da Três Elefantes, porque lá na Três Elefantes, o telespectador do programa da comunidade pode comprar com 10% de desconto durante todo o mês de julho. Está acabando o mês de juros, você tem só até segunda-feira para poder dizer assim, chegar lá e falar Eu assisto o programa da comunidade, eu quero 10% de desconto no meu batom da Vult, no meu Maybelline, no meu batom lá da Latica. Eu quero 10% de desconto porque a maré não está para peixe e se eu puder comprar com desconto, eu compro melhor. Ou então eu posso também ganhar, né? Ganhar kits aqui no nosso programa da comunidade. Vem para cá, Maria Eduarda! Maria Eduarda é linda, já está com batomate. Que batomate é esse? Latica. Mentira! Sério? Você comprou lá? Sim. Você foi lá, foi? Sim. Me conta essa história direito. Faz muito tempo, foi para o Natal. Foi mesmo? E essa compra é linda. E essa compra é linda. São muito bons os preços lá da Latica, né? São, eu estou de Latica agora. Latica. Importante dizer para você que está aí do outro lado, né? Desde que conhece o gel, ele nunca mais tem outro batom, só usa o Latica. Olha, legal. E olha só aqui, ó, um aqui para você, ó, com rosa, que é lindo, rosa. A Maria Eduarda foi quem ganhou ontem o nosso agora premiado. Você que assistiu o nosso programa viu que ontem a gente estava aqui mostrando um monte de produtos. E a gente está aqui, o kit da Jeane, olha. Só para você que tem do outro lado, mostra assim, diretor, que a gente botou nessa sacolinha, porque a Jeane ainda entrega uma sacolinha. Tira daquela caixinha e ainda entrega uma sacolinha com todos os produtos que estão aqui dentro. Só para você ter uma ideia aqui, olha. Está o hidratante, deixa eu tirar aqui que fica mais fácil. Está o hidratante, tem cílios. Tu gosta de cílios? Por quê? Não, não precisa nem falar. Tá bom. Não, estou brincando. Nada disso. Não dê suas coisas para ninguém, não. Mande lá na 3elefante comprar, tá? Vê esse pessoal gaiato aí que trabalha na televisão, né? E quer pegar os presentes da outra. Não, ela fica... Ela quase se matou o outro para ligar para cá, né? Porque tu liga amanhã toda, né, Eduarda? Liga amanhã toda. Olha aí. Ligue, faça você também. Ligue para cá e participe. É muito legal. Olha aí, está vendo? Fala de novo aqui nessa câmera. Fala aqui. Oi, galera. Daí de casa, liga e aproveite as promoções que são daqui do programa. São muito boas, viu? Está vendo, né? Ouve o que a Maria Eduarda está falando que a Maria Eduarda ganhou. Quer mandar beijo para alguém, Maria Eduarda? Ah, eu quero mandar um beijo para a minha mãe que está em casa, eu acho que assistindo. Como é o nome dela? Maria Sigrid. Maria Sigrid! Quem mais? E também para os meus avós, que hoje é o dia dos avós, né? Hoje é o dia dos avós, a gente tem uma matéria especial para os avós hoje. Fica ligado você que está aí do outro lado. É, vou mandar para a minha tia, o pessoal que está em casa me assistindo, eu acho. Show, um beijo para toda a família da Maria Eduarda, porque Maria Eduarda não dorme no ponto. Maria Eduarda ligou ontem para cá e ganhou no nosso agora premiado, um super kit da Três Elefantes. E não se esquece que tu pode ir lá e diz lá para o pessoal, olha, tem 10% de desconto. Tá bom? Tá brincando. Olha, já que a Eduarda falou aqui sobre o dia do avô e eu disse para você que a gente está com uma matéria, uma matéria bem legal sobre o avô, a gente vai falar sobre o avô cosplay. Já ouviu falar disso aí? Já ouviu falar, sabe o que é cosplay? Já, já sim. Cosplay é aquele pessoal que gosta de se vestir de desenho, de alguns personagens, às vezes japonês e tal. E tem o avô que também se veste assim, sabia? Sabia não. Claro, o avô do século XXI é o avô todo atualizado. Tá atualizado, descolada, hein? É, descolada. No dia dos avós, eu estou aqui para contar uma história para lá de divertida, de uma vovó super alto astral e criativa. Olhando assim, a gente acha que a vovó Sol é uma vovó comum, não é? Mas não é não, viu? A gente vai mostrar como ela se transforma para esquecer os problemas e viver um conto de fadas. Vamos lá, vovó? Bora lá. Vamos. Solange Amorim do Nascimento ou a vovó Sol, aos 50 anos de idade, voltou a ser criança no mundo cosplay, que é a arte de se fantasiar e interpretar personagens, principalmente de games e de desenhos animados e animes, os desenhos japoneses. E olha ela aí, vestida como a famosa fada madrinha do ogro Shrek. A vovó Sol literalmente incorpora os personagens e faz isso há três anos, influenciada pela filha Jéssica, que garante, a mãe mudou para muito melhor depois que aderiu ao cosplay. Antes a minha mãe, ela não queria nem sair de casa. Ela não gostava de tirar foto, ela não gostava de nada. Até que um dia a gente conseguiu levar ela para o evento, ela começou a se encantar com aquilo, como eu falei, e ela começou ali a pular etapas na vida, ter uma mudança gratificante e hoje ela é uma mulher super para cima. Quem nasceu nos anos 80 com certeza se lembra do clássico desenho animado A Caverna do Dragão. E a vovó Sol é super fã também, por isso decidiu se vestir assim, como o mestre dos magos. Com as fantasias, ela já ganhou seis premiações em medalhas e até uma viagem a São Paulo, onde, é claro, participou de um evento cosplay. Eu consigo levar para as crianças, para os adultos, um pouco da minha felicidade. É o momento em que eu esqueço do que acontece hoje, dos problemas, das contas que a gente tem muito, né? E passa para esse mundo de faz de conta, onde lá tudo é permitido. Tudo é permitido mesmo para quem vê o lado bom da vida. A vovó Sol tem 14 fantasias e nelas o investimento foi de 3 mil reais. Ela diz que é pouco, já que trazem tanta felicidade. E nesse 26 de julho, dia dos avós, a nossa vovó cosplay dá um recado para quem não quer deixar nunca de ser feliz, independente da idade. A vovó não é só para fazer tricô, crochê e ficar no fogão. É para ser feliz também, para se divertir. Afinal, nós estamos aí justamente para isso, para ser feliz. Feliz dia dos avós. Obrigada. Gente, que show essa avó! Olha, eu vou pegar todas as minhas primas, vou pegar minha avó Diamantina, que está em Santo Antônio do Ibiçá, para poder votar as elas. Será que ela vai gostar, Natália, pequena, Carla? Será que ela vai gostar? Acho que ela vai tirar a onda com a gente, ela vai dizer um palavrão, né? Prepara essas imagens aí que eu quero ir para o intervalo com essas imagens, El. Voz, a voz de todo o nosso Amazonas, de todo o interior. Feliz dia do avô. Sou uma pessoa morta de feliz, porque eu ainda tenho minha avózinha, a voz de Diamantina, que é minha avó materna. Meus avós paternos já se foram, mas estão lá com Deus, sorrindo, brincando e vendo tudo o que a gente está fazendo aqui. Um grande beijo para todos os avós e feliz dia do avô. E aí E aí E aí E aí Obrigado.